Para assumir o controle da tua vida, você precisa compreender como funciona a tua mente, o teu cérebro, o teu comportamento. De todos os objetos que a humanidade já descobriu nesse universo em que nós vivemos, nenhum se compara ao cérebro humano. Não é exagero dizer que o cérebro humano é a máquina mais complexa conhecida nesse universo. O teu cérebro é responsável pelos teus pensamentos, pelas tuas emoções, pelos teus planos. O teu cérebro é responsável pelo amor e pelo carinho que você demonstra às pessoas, pela empatia, pela compaixão, pela dedicação e pelo engajamento que você demonstra nos teus projetos, por exemplo, sejam eles pessoais ou profissionais. Mas o teu cérebro também é responsável pela tua autossabotagem, pela procrastinação que te impede de mudar, por exemplo. Se você começa as coisas e tem dificuldade de terminar, isso também é obra do teu cérebro. Se você tem medos e inseguranças, se você tem medo de que as coisas aconteçam diferente daquilo que você espera, isso também é obra do teu cérebro. Tuas expectativas são obra do teu cérebro. Se você tem dificuldade pra lembrar as coisas ou se você tem dificuldade pra focar, se você começa várias coisas e não consegue terminar nenhuma ou quase nenhuma, novamente, é o teu cérebro que está na raiz de tudo isso e isso significa que entender o teu cérebro é entender aquilo que te torna melhor ou a pior versão de si mesmo. Entender o teu cérebro é simplesmente libertador porque entender o teu cérebro te permite enxergar com clareza, enxergar com clareza o que está te fazendo permanecer aí, em uma vida que você já sabe que você não quer, mas que você não sabe como mudar. Enxergar com clareza por que você não consegue trazer as mudanças que você deseja pra tua vida, por que você tem dificuldade de mudar os teus hábitos, por exemplo, por que você sente as coisas como você sente, por que teu perfil emocional, o padrão das tuas emoções é esse aí. E entendendo tudo isso, você é capaz de compreender o que você pode fazer pra realmente assumir o controle da tua vida e mudar aquilo que precisa ser mudado. Tudo no teu cérebro é altamente interligado, o cérebro é uma coisa só, de modo que nenhuma estrutura específica, nenhum centro específico é responsável por algo tão complexo como a inteligência, o amor ou seja lá o que for. O cérebro é uma rede de sistemas, uma rede de circuitos que conversam entre si, mas não é só isso. O cérebro é uma rede de sistemas, uma rede de circuitos que conversam entre si, sim, mas que também conversam com as nossas experiências. Toda experiência que você vive muda o teu cérebro. Isso envolve sim a nutrição no seu sentido mais comum, ou seja, tua alimentação influencia muito o funcionamento e a qualidade do funcionamento do teu cérebro, mas isso envolve também a nutrição intelectual, a nutrição emocional. Nutrir o teu cérebro significa alimentar o teu cérebro de experiências ricas, de conhecimento, de desafios, de coisas que te desafiem a mudar e a se tornar uma pessoa melhor. Sem isso, é isso aí que você está vendo que vai acontecer. É como se os teus neurônios atrofiassem, eles perdem a capacidade de realizar conexões. E isso abre as portas para todo tipo de doença que afeta o nosso cérebro, desde Alzheimer até depressão e ansiedade. Isso significa que é fundamental você nutrir o teu cérebro. Nutrir com alimentos saudáveis, nutrir com atividade física, exercício físico regular, nutrir com sono de qualidade. Tudo isso é essencial, é a base, mas é essencial também nutrir teu cérebro com conhecimento, autoconhecimento, com desafios que te levam a mudar. Desafios que te levam a se tornar uma pessoa melhor amanhã em relação ao que você é hoje. E o bacana do cérebro é justamente isso. Teu cérebro está mudando agora. Ele muda o tempo inteiro. Primeiro, ele pode estar atrofiando, ele pode estar empobrecendo suas conexões devido às suas escolhas, mudando para pior. A pessoa que vive sedentária, se alimenta mal, dorme mal, que vive doente pelo estresse. A pessoa que vive acomodada, que não desafia seu cérebro, que não adquire conhecimento, autoconhecimento, que não busca o autoconhecimento, que não busca se desenvolver. A pessoa que faz tudo isso está condenando o próprio cérebro ao que há de pior. Há uma mudança e está piorando o cérebro progressivamente. O cérebro de uma pessoa assim simplesmente funciona pior. Teu humor piora. Você se torna uma pessoa mais rancinza e pessimista e negativa. Tua disposição piora e você sente que não tem energia para fazer as coisas que precisam ser feitas. Tua memória piora e você começa a ter dificuldade de lembrar as mínimas coisas que sejam. Teu foco piora e você não consegue terminar as coisas que você começa. Você abre para a tua vida as portas da autossabotagem, você vive procrastinando, você sofre com medos e inseguranças, você tem medo de agir, você tem medo de que as coisas não aconteçam como você gostaria que elas acontecessem. Você não consegue mudar teus hábitos e logo depois que você começa uma mudança de hábito, você cai do cavalo e volta a ser exatamente como era antes. E eu sei que tudo isso é muito triste, mas eu tenho a boa notícia para você. Sim, as tuas escolhas podem empobrecer o teu cérebro, atrofiar teus neurônios, prejudicar as conexões que teu cérebro faz e isso vai fazer o teu cérebro funcionar pior em tudo e se abrir para possíveis doenças. Ou seja, tuas escolhas podem levar teu cérebro para um ciclo vicioso, mas acontece que as tuas escolhas também podem ter o efeito oposto na tua vida. Se você escolher melhorar a tua alimentação, praticar atividade física regularmente, dormir com qualidade pelo tempo suficiente, reduzir o estresse, se você escolher alimentar teu cérebro com conhecimento, aprender coisas novas, se você desafiar teu cérebro a mudar um pouquinho o que seja todos os dias, melhorando um pouquinho a cada dia, se você encarar os desafios da mudança e realmente mudar tua maneira de pensar, de agir, de encarar as coisas, sejam elas quais forem, se você faz tudo isso, você cria um ciclo virtuoso de mudança. Vigie sempre os seus pensamentos, deles depende toda a sua vida. Todo dia é dia da gente questionar o nosso coração, os nossos desejos e os nossos planos. Dizem os sábios que o grande medo da nossa vida não é de morrer, até porque morrer a gente vai mesmo e não tem muito o que fazer sobre isso. A grande questão que nos aflige não é essa sensação de que uma hora a gente vai parar de respirar, a gente não sabe como será, mas uma hora a gente deixa de viver. A nossa grande angústia tem muito mais a ver com o fato de se a gente está de verdade vivendo. Quer dizer, a minha questão não é assim, ah, eu tenho medo da morte. Não, eu tenho medo de não estar vivendo. É um pouco mais intenso e um pouco melhor, inclusive, pensar assim. Então, eu acho que é muito bom passar a vida, ou pelo menos durante um bom período da vida, ou durante uma boa quantidade de dias, de um ano, uma pessoa tem a coragem de ficar perguntando, escuta, será que minha vida vale a pena? Será que o que eu estou fazendo com isso que eu chamo de vida, está de fato fazendo sentido? Será que a minha vida faz sentido? Sabe essa angústia que às vezes a gente tem de não estar vivendo de uma maneira intensa a vida que a gente poderia estar vivendo? E aí a gente fica angustiado. E a angústia é algo muito importante, que a gente não gosta dela. Geralmente a gente fala da angústia de uma maneira meio fobada, meio que a gente se livrar da angústia. E eu gosto de um pensamento do Nietzsche que diz assim, siga a tua angústia porque ela é o caminho rumo a ti mesmo. O que é a nossa angústia? Ela pode vir de diversos meios, ela pode vir por diversas razões, mas uma delas, uma das razões que podem gerar angústia em nós é exatamente essa sede existencial. É esse questionamento de às vezes ver pessoas fazendo coisas tão legais com a vida, e eu fico angustiado porque, ah, porque a minha vida é isso aqui, ó. Mas o que eu estou fazendo com a minha vida? Os dias estão passando, os dias estão indo embora, e o que é que eu estou fazendo? Esses desejos que eu tenho no coração, será que eles estão certos, estão errados? Será que é isso mesmo que eu tinha que estar pensando? Esses conflitos vão aparecendo, vão aparecendo, e eles vão angustiando. O que eu faço com a angústia? Ah, deixa pra lá, não, deixa pra lá, não. Até porque deixar pra lá significa que vai ficar aqui, vai te atormentar a vida inteira. Nessa expressão, não, deixa isso pra lá, pra lá onde? Se você está deitado na cama, você deixa pra lá e no criado muda. É ali que você quer deixar? Não, não deixe nada pra lá, trate as coisas, mergulhe nas coisas, encare as coisas. Faça perguntas aos seus sentimentos. Por que essa minha alma está assim tão angustiada? Os salmistas da Bíblia faziam isso. Parece conversa de louco, mas de louco, todo mundo nós somos, né, louco. Então vamos usar a nossa loucura pro nosso bem. Eu acho que mais louco é aquela pessoa que nunca fala com ela mesmo. Né, porque a gente sempre fala, pô, que cara é louco, porque ele está falando sozinho. Não, pode ser que ele esteja falando com ele mesmo. Louco é você que nunca falou com você mesmo. Você não sabe nem se você é chato ou legal, porque você nunca conversou com você mesmo. Então a gente precisa conversar com a gente mesmo. E às vezes, inclusive, você olhar no espelho pra ver se você não tá falando de um jeito feio. Esteticamente feio, entendeu? Tem o conceito chato e estético feio. Arruma os dois. A gente precisa, a gente precisa falar, conversar com a nossa própria alma. Como é? Essa alma tá onde, né? Quem que é essa alma? Não sou eu falando comigo mesmo. Falando com as minhas entranhas. Falando com as minhas angústias. Falando com os meus conflitos. Falando com essas questões que estão aqui dentro. Me dando sede de viver. Coisa boa é quando a gente tem coragem de encarar as nossas angústias. Coisa boa na vida, sabe o que é? É quando uma pessoa tem coragem de admitir que tem desejos. E que tem coragem de conversar com seus próprios desejos. Eu digo isso porque muitos caminhos religiosos dizem que nós temos que morrer pros nossos desejos. E com todo respeito, isso pra mim não faz o menor sentido. Até porque querer morrer pra um desejo é um desejo. Então você já desejou. Então já dançou. Já deu errado. Desejo eu não mato. Desejo eu elaboro. Desejo eu realizo. Inclusive tem desejo que você tem que realizar. Não tem problema nenhum. Senão a vida também é uma chatice, né? Vem um desejo e não mata. Ué, mas e se o desejo era bonito? Não ia fazer mal a ninguém? Realize. Vá atrás. E alguns desejos? Alguns eu tenho que deixar eles em stand-by pra eu saber exatamente o que é. Porque nesse momento eu não tô entendendo. E outros desejos? Isso aí, meu... É só bobagem. Destrói, mata, joga fora. Porque isso aí vai ser... Vai mandar uma fatura alta demais pra tua vida. Joga isso fora. Desejar é do ser humano. Você é um ser desejante. Não tem como você deixar de ser. A questão é o que é que a gente vai fazer com os nossos desejos. A questão é como é que a gente vai lidar com esse universo tão complexo que é o nosso mundo interno. Aquilo que nós chamamos de alma. Aquilo que nós chamamos de coração. Como que a gente lida com isso? Existe uma coisa maior que o oceano. O céu. Existe algo mais profundo que o céu. O interior de uma alma humana. Porque é profundo. É intenso. É difícil de decifrar tudo aquilo que acontece aqui dentro de mim. A gente entra em contato. A gente conversa. A gente elabora. Se a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente pede ajuda pra alguém. Mas ninguém pode fugir daquilo que sente. Porque tudo aquilo que você sente. Você foge. Você está dando a possibilidade disso crescer. E uma hora isso pode estourar na tua cara. Eu gosto muito de um pensamento do Santo Agostinho que ele diz assim. Você não pode impedir que um pássaro pouse em sua cabeça. Mas você pode impedir que ele faça um ninho. E eu trocaria pássaros por desejos. Vamos trocar? Você não pode impedir que um desejo apareça no teu coração. Por quê? Porque ele aparece. Mas você pode impedir que ele crie raízes. Você não pode impedir que alguma coisa apareça dentro de você. Você não consegue. Porque inclusive parece que quanto mais a gente resiste, mais ela aparece. O pensamento, a ideia. Apareceu. Ok. E agora? Agora a questão é o que você vai fazer com isso. Se você der espaço, ele vai fazer um ninho, vai criar raízes, vai ganhar território e vai se instaurar em talvez aquilo que parecesse uma coisa tão simples, de repente se tornou-se um vício que levou a tua vida à destruição. Então eu não posso impedir que o pensamento apareça. Mas é minha a responsabilidade de não deixar que ele ganhe espaço. Ganhou espaço, desculpa eu te falar. Mas a responsabilidade foi sua. E às vezes foi sua, sabe por quê? Porque não entrou em contato, porque não deu valor e usou a lógica. Não, isso aí não é nada. Deixa pra lá. Mas lembra de uma coisa. As grandes tragédias da nossa vida acontecem com pequenas ideias, que a gente dá um espacinho, dá um espacinho e um espacinho e um espação e um espação e de repente aquilo já tomou conta da nossa vida e nós estamos absolutamente perdidos. O desejo aparece, o desejo nos surpreende, às vezes ele nos assusta e por isso que pra viver a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente passa a vida decidindo. Porque a gente passa a vida escolhendo. Porque nós somos livres e nós temos que tomar decisões. E mesmo se você não tomar decisão alguma, você tomou uma decisão. Quem deixa a vida à deriva também tomou uma decisão, que é de deixar a vida ir pra qualquer lugar, a qualquer hora, de qualquer maneira. Porque de alguma maneira, eu e você hoje, hoje, nesse dia aqui, hoje nós plantamos coisas. Hoje. E você deve estar até pensando, não sei nem o que, esse é o problema, a gente não sabe nem o que. Porque às vezes o dia passa e eu não sei nem o que. Porque eu tenho que lembrar de uma coisa, na vida não tem uma decisão neutra. E qualquer decisão que eu tenha tomado hoje, ela vai trazer pra mim desdobramento. A questão é que quando a gente fala de decisão e desdobramento, a gente é tão, sei lá, medroso ou do mal, que a gente já pensa em coisa ruim, né não? Não, pode ser que você tenha plantado hoje coisas maravilhosas. Pode ser que hoje você espalhou gentileza. Parabéns, que coisa linda, que coisa boa. Mas pode ser que você tenha espalhado hoje raiva, ódio, amargura. Bom, então isso aí vai voltar na minha cara. Sei, pode ser que não, inclusive. Pode ser que não. A questão é, vale a pena passar um dia espalhando amargura, ódio, brigando, indiferença. Reclamando de tudo e de todos. Então esse é o cuidado da vida. É fazer, a gente faz planos muito a longo prazo. Olha, no final do ano eu quero estar. E a gente vai jogando sempre o final do ano. E a gente esquece de pensar o seguinte, escuta, pra chegar no final do ano de determinada maneira, você tem que cuidar dos desejos do teu coração, hoje. E vai se somar com o amanhã, que vai se somar com semana que vem. E a gente fica sempre na vida meio que voando, meio que assim, ah, então, dezembro, dezembro, dezembro nem existe. Nós estamos construindo o dezembro agora. Então aquilo que eu estou fazendo agora vai ter desdobramentos lá, afetir exatamente do jeito que eu estou pensando? Óbvio que não, porque na vida tem variáveis, na vida tem os outros que atravessam a nossa história. Mas hoje, o dia de hoje, ele é de uma importância imensa na história da minha vida, porque o que eu estou fazendo hoje não é neutro. O que eu estou fazendo hoje tem algum desdobramento. Quais sementes que você está espalhando por aí? Eu sei que às vezes fica difícil de responder isso, mas eu queria muito que você pensasse nisso. Para pensar no teu dia, o que você fez de planos, de sonhos? Que sementes que você está espalhando? Quem semeia o pecado colhe a desgraça, pois todo mal se voltará contra ele. Pô, que dureza. E eu acho que a questão não é nem, pô, quem semeia o pecado aí lá na frente. Não é questão nem lá na frente, é que hoje, você já usou o dia de hoje para ficar semeando o que não presta. Não precisa nem vir o dia de amanhã, só o de hoje já é uma tristeza terrível. Entende o que eu estou falando? A gente fala de semente, a gente fica pensando já no ano que vem. Não, para. Para de ficar pensando na árvore em potencial. Pensa na semente, é o dia de hoje. O que você fez com o teu dia de hoje? Porque é o jeito inverso de pensar quais desejos que você tem no teu coração. Cara, nem sei, nem penso nisso, eu estou no maior correria. Então beleza, vamos pensar. Como é que foi a tua última semana? Como é que você falou com o teu namorado essa semana? Você ligou para a tua mãe para dizer que você a ama? Você mandou flores? O que você fez? Não, não, não fiz nada disso. Ah, então a gente está começando a entender como é que está teu coração. Olhando para trás. Pelas minhas atitudes, pelos meus atos, eu consigo entender como é que estão os meus planos. Não, mas eu não planejei ficar assim. Esse é o problema, quando eu não planejo, eu também estou planejando. Quando eu não tomo decisão alguma, eu também estou decidindo. Quando eu não decido nada, eu também tomei alguma decisão. Se eu sou um ser desejante, eu não posso jogar tudo para amanhã, tudo para o final do ano. Eu preciso começar a aprender a tomar cuidado com o dia de hoje. Porque quem semeia o pecado, colhe a desgraça. Mas eu não estou falando nem da colheita. Eu estou falando só da semeadura. Por isso que é tão importante eu ter coragem. De colocar a mão no bolso e pensar, meu, quais sementes que eu tenho aqui? O que é que eu estou espalhando? No que é que minha vida se resume? E aí vem a dura tarefa, a corajosa tarefa. De colocar um espelho na alma. Para pensar o seguinte, cara, as minhas atitudes revelam os meus desejos. Aquilo que você está fazendo revela os teus desejos. O jeito que você trata as pessoas revela os teus desejos. As mentiras que você conta para aí revelam o teu coração. As fofocas que você fica espalhando por aí sem critério revelam o teu coração. A falta de amor que você não está revela o teu coração. Essa ligação que você não dá para a tua avó, porque você vive dizendo que não tem tempo. Mentira, todo mundo tem tempo. Revela o teu coração, revela as tuas prioridades. E aí a gente tem uma mania, que é o seguinte, quando vem dar alguma coisa ruim na vida, deu ruim, o famoso deu ruim. Você fala, ai meu Deus, o que é isso que o senhor está fazendo? Deus? Não, mas já viu só como sobra para Deus? Opa, o capeta. Tem que ter um dos dois para garantir, para a gente sair ileso da história. Mas espera aí, o provérbio está dizendo que é você que semeia, não é Deus, não é o capeta. É você, eu e você. As coisas são fruto das nossas decisões. Elas são fruto da nossa falta de coragem de olhar para o nosso coração e falar, opa, olha o que eu estou espalhando, chega. Para depois ficar numa espiritualidade piega, chata, crudenta. Ai Jesus, por que aconteceu isso? Jesus está lá assim, pelo amor de Deus, por que aconteceu isso? Porque você não presta atenção no que você espalha. Você não presta atenção no que você pensa. Você não cuida do teu coração, você não cuida dos teus desejos. É claro que eu ia dar isso. Então não adianta ficar jogando para o céu, para o inferno, para Deus, para o anjo, para o demônio. Não, não adianta. Isso aí eu e você, a gente tem que ter maturidade espiritual para dizer o seguinte, eu preciso reavaliar as minhas decisões. Eu preciso reavaliar as minhas sementes. Eu preciso reavaliar as minhas posturas. Eu, é comigo. É se colocar no palco da própria história e dizer, pera aí, esse palco aqui é meu e o ator sou eu. Eu vou assumir o comando disso aqui. Eu vou assumir os meus erros. Eu vou falar assim, eu errei, errei e fui eu. É erro meu. E eu vou lidar com isso sem ficar projetando e jogando e colocando Deus sempre no fim do processo e meio como que culpado. É igual a gente que fala assim, é o seguinte, meu, eu dei lugar mesmo, eu dei espaço, eu quis demais e essa meleca aqui é culpa minha. Eu acho mais bonito, acho mais bonito um ser humano que diz, não, é o seguinte, eu tomei a decisão, inclusive eu sabia que ia dar errado, mas eu queria desfrutar aquilo e pronto. Eu acho muito mais bonito do que ficar, não, mas veja só, deu brecha, que brecha? O que é isso? Você é porta agora pra ter brecha? Parede? Não, você é um ser humano que pensa, que tem que tomar decisão. Não tem negócio de brecha, tem negócio de você olhar teu coração e pensar, não, isso não. É uma questão de dizer não. Tá errado. Eu tenho valores e tenho desejos, eu coloco os meus valores pra conversar com os meus desejos. Um dos meus valores vão falar, pode realizar, e o outro, você joga fora. Por isso que é bom ter incômodo, por isso que é bom ter angústia, né? São alertas, se você tá incomodado com alguma coisa, você tá angustiado, então a dica, investiga o porquê dessa angústia. Se você tá angustiado, tá, vá atrás. Não fica uma hora dizendo assim, não, uma hora essa angústia eu me acostumo com ela, esse é o nosso problema, a gente se acostuma. Um monte de bobeira na vida, e aí aquilo que era absolutamente angustiante, ou absolutamente errado, de repente agora é o quê? Não aprendi a viver com isso. Agora, agora nós temos um problema, por quê? Porque você transformou a tua angústia numa coisa gostosa. Não, angústia não é pra ficar gostosa, angústia é pra gente mergulhar e pensar. Opa, opa, é isso aí, sinal amarelo. Deu angústia, deu. Tem uma coisa me incomodando, deu. Sinal amarelo, para tudo, sinal amarelo, anda devagar. Calma, porque essa angústia aí, essa febre aí, ela tá te dando algum recado, você precisa descobrir o que é. Deixa eu dar um exemplo, isso é mais prático. Vamos supor que você foi durante um bom tempo, um excelente funcionário da empresa que você trabalha. E com o tempo de casa, todo mundo percebe, aprende todas as manhas pra se dar bem no emprego. Consegue burlar algumas coisas assim, não muito pesado, né, também, só pra dar um grau, assim, só pra dar um talento. Dá um jeitinho aqui, dá um migué ali e assim toca a vida. Começa a chegar atrasado, porque sabe que também não é esse rigor todo. A avó morre de duas a três vezes por ano, né, você não vai trabalhar porque a avó morreu. Aí uma hora você vai ser demitido, é óbvio, aí você perde o emprego. E aí quando perde o emprego, Deus pesou a mão, né? Deus? Sério mesmo? Não, você jogou a semente da irresponsabilidade. Ela deu fruto. Foi uma decisão sua. Entende? Porque você vai definir que tipo de empregado que você vai ser da empresa, de ser um excelente ou de ser um medíocre. Porque as duas coisas são possibilidades pra nós. Qual que vence? A que você alimenta. Ninguém é predestinado a ser um cretino. Ninguém. E ninguém nasceu predestinado a ser um sucesso. Ninguém. Existem fatores que favorecem uma coisa ou outra? Obviamente que sim. Mas a coisa mais importante disso tudo não são os fatores externos. É o quê? O nosso coração. Porque é ali que a gente decide que tipo de pessoa que nós vamos ser. Então, quem semeia o pecado, colhe... Não, não, nós nem chegamos na colheita. Não vamos nem falar disso hoje. Nós já estamos na tristeza de semear o erro mesmo. É só gastar um dia da nossa vida semeando aquilo que não presta. Gastar um dia da minha vida tentando enganar um trabalho num país que todo mundo está querendo um trabalho. Esse incômodo, eu preciso escutar o incômodo. Eu preciso escutar essa voz que está mexendo dentro de mim. Mas a gente pode ler o provérbio de uma maneira contrária? Podemos, né? Que quem semeia gentileza, quem semeia amor, quem semeia bondade, quem semeia mãos dadas... Vai colher tudo isso? Não, porque nós não estamos falando da colheita. Nós estamos falando do quê? Do dia de hoje. O que você fez com o teu dia de hoje? Mas é possível a todos nós aqui semearmos essas coisas? Tanto contenda quanto amor. Todos nós. Tanto mentira como verdade. Nossa ambiguidade nos dá essa possibilidade. Qual que vai ganhar? Aquela que é o alimentar. Isso faz das pessoas más, das pessoas ruins, responsáveis pelos seus atos. Isso faz com que as boas pessoas tenham a virtude, é o mérito delas de terem cuidado do coração, terem usado a vida, terem usado o dia para fazer aquilo que faz diferença, tanto na vida dela, como na vida do mundo que ela serve. Então eu digo para você, cuide do teu coração e espalhe ideias bonitas, porque quem espalha ideias bonitas, são pessoas que não estão preocupadas com aquilo que elas vão colher, são pessoas que estão preocupadas com o dia de hoje. Porque eu vou te falar uma coisa, o que é que você tem além do dia de hoje? Você não tem absolutamente nada. Só o que a gente tem é o agora. Então eu vou fazer o bem por quê? Ah, porque amanhã... Não, eu vou fazer o bem porque é bom. Eu vou fazer o bem porque a única coisa que eu tenho é o agora. E eu não quero gastar o agora semeando pecado, eu quero gastar o agora semeando bondade. Eu quero que o meu bolso esteja cheio de sementes que produzam vida no coração das pessoas. Porque amanhã, mas amanhã... Já cantou o Renato Russo que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar na verdade, não há o que a gente tem absolutamente o agora. Não fique observando o vento, faça seu trabalho. Não fique olhando as nuvens, toque a vida adiante. Não faça seu trabalho, toque a tua vida adiante. Porque os desejos são teus, a vida é tua e a responsabilidade é completamente tua. E às vezes a gente fica só olhando o vento passar e a vida passar e... Às vezes é legal ficar fazendo isso. É hora que tem que mesmo dar uma brisada, assim, em geral. Mas todo dia não pode. Tem que trabalhar. Tem que arregaçar as mangas e... e construir. E muito legal é que quando a gente arregaça as mangas e vai construir, o fruto do nosso trabalho está ali. Se não na nossa vida, na vida das pessoas que nós amamos. Porque a decisão do que nós estamos fazendo hoje para as sementes que nós vamos espalhar, ela é totalmente nossa. Quais sementes que você tem no teu coração? O que é que você está fazendo com o dia de hoje? Não considere o dia de hoje um dia qualquer. Porque o dia de hoje foi o dia que você teve para espalhar as últimas sementes. Vigie sempre os seus pensamentos. Eles dependem... Toda a sua vida. Won't be stay a little bit longer Sorry, didn't mean to But I heard you cannot undo it So please stay Out of the we been fighting But can we just hold up Maybe stay up Try to make me...